Só vou ver um negócio pra você, rapidinho, deixa eu ver um negócio, rápido, rápido, aqui, vamos alterar. Teleforma! Bora! Fala mal da vida dos outros. Vamos começar o programa zoando, 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 tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem, bora ver se tem notícia boa que a gente tá podendo. Se tiver alguma coisa chata, você derruba. Vamos ver, vê se tem alguma coisa de Justin Bieber, aí você já derruba. Não, tá ok. Tá legal, tá legal. Essa não, essa eu não gostei. Qual que é? Essa parece que é de Justin, essa aí. Essa aqui é mentira que não tem nada, larga de dizer coisa, tá? Mentira que tá aí, blanca, larga de enganar o telespectador. Posso falar um negócio, chefe? Pá, fala. Posso falar um negócio? Eu adoro você, você é um dos apresentadores dos primeiros que eu conheci aqui, pessoalmente. Adoro você, você adora o seu trabalho 100% e adoro estar aos seus lados todos os dias. É só isso. É não, é sério, é verdade mesmo. Pode cortar aí, é sério mesmo. É meu amigo e tem uns negócios bons ainda pra contar. Que conta é emprestado? O que você vai pedir? Não, nada. Você sabe quando eu falo, eu falo. Qual apresentador você tinha conhecido antes de mim? Não, ninguém. Você é o primeiro, né? Quer dizer, eu sou o primeiro e único. E o único. Neymar está namorando. Leque, 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 leque. Não há nada contra o leque, 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 leque. Ninguém é obrigado por gostar de Maria Bethânia como eu. Por que vocês não tocam Maria Bethânia? Por que não toca Bethânia? Jota Quest, ira, toca ira, adoro ira. Zé Ramalho que eu amo. Ninguém toca Zé Ramalho na televisão. Tem que tocar Zé Ramalho. Catinguele que eu gosto. Leque, 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 leque. Essa é outra que entra na cabeça e fica. Leque, 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 leque. Neymar está namorando sério, mas também gosta de dar umas voltinhas sozinho. Ó, toma cuidado que vocês escrevem aí. Que aí os caras só acham que sou eu que estou falando. Por que voltinha sozinho? Ontem à noite ele foi jantar junto com amigos aí. Depois assistiu um show. Que show que ele foi assistir, gente? Não faz a menor ideia. Mas nós temos que saber. Ele foi assistir um show e depois ele foi aí. Foi jantar. Ele foi sem aquela Bruna Marquezine. Aliás, essa Bruna Marquezine se acha, né? Ela não se acha. Ela tem certeza absoluta, né? Que ela é o último pacote de bolacha. Desde pequenininho eu acompanho essa menina aí. O último bolacha de pacote. O que eu falei? Ela me corrige. O que eu falei? É, você está certo. Então, o último pacote... Não. É o último a bolar. Você está me atrapalhando para falar no pó, Gordilho? Eu não posso falar. É a última bolacha do pacote. Não, você falou errado. É a última bolacha do pacote. Ô, Gé, eu não posso falar isso, porque senão... Se você... Se você... Se você se tornar o último grãozinho também do... O último farelo da bolacha é do Spano, tá? Que farelo? Você fica metido não, hein? Eu não estou nem... Nem o pó. Ah, ele foi no show do Bochecha? Bacana. Bacana, bacana. É... E ele fez uma declaração na internet para a namorada. Isso, negócio de ficar... Mulher não gosta que fica melano. Mulher gosta meio de homem-cavalo. Já foi isso aí, né? Não adianta ficar moizinho toda hora. Já foi esse negócio de mulher melosa. Alô, amor, onde você está? Vocês não gostam disso. Você conhece um cara que é um amigo seu que toda hora a mulher liga, né? Toda hora. É. Tá dentro da... Ah, quem é o cara? Para de ligar para encher o saco do seu marido, do seu maridinho, faz favor. A mulher dele liga 30 vezes para ele na hora da gravação, você acredita? Ele não vai trair o senhor, não. Não, é verdade. Ela liga... Virgílio, se ela não liga 10 vezes durante a gravação, onde você está? Vai demorar. O que você está fazendo? Essa Juliana... É, meu dedo. Ah, é ligação, ligação. Ligação? Ah, e aqui. Reconstituição. Vou imitar você. Dá um aparelho aí, rapidinho. Tá? Vou imitar ele lá, que está na van. Não acredito. Barulho do telefone, por favor. Oi, amor. Não, amor. Não, não. Não, não atendi, não. Aqui eu não ouvi. Tá? Não, não. Tá bom. Tá, tá... Não, não fiz, não. Não fiz, não. Vou, vou. Não, eu vou. Vou. Não, não, não. Ô, Ju. Não, sim. Não, Ju. Tá. Beijo, amor. 30 segundos depois... Porra, 30 segundos depois, barulho do telefone. Oi. Não, vai demorar, chefe? Não, meia hora. Onde, onde, onde tá o motorista? Onde tá? Ah, mano, sou meia a trabalhar, rapaz. Pega no pé, que é brincadeira. E tem muita mulher que ajuda o namorado ou o marido a se vestir melhor. É verdade. Porque tem mulher que tem bom gosto, mas tem mulher que não tem, não, hein. Tem que sacar as... A sua mulher dá pitaco na cor do seu cabelo. Já deu? É, já deu, já deu. Já deu? Já. Ah, é? Quando a gente pintou aquelas cores lá, ela chegou no... Quando ela chegou assim, que ela não me viu, né? Só vi pela TV. É diferente. Quando ela me viu assim em casa, ela... A atriz Mariana Rios disse que mandou o namorado de Ferreiro. Quem é de Ferreiro? Ah, o cara lá da banda, lá, o cara da banda. Ele ficou parecendo um periquito velho. Mandou pintar o cabelo dele. Ah, da NXZ. Esse cara é gente fina. Pegou a dele, gente fina. Ela diz que gosta de mudanças e que a nova cor dos cios combina mais com a pele do tom da... Do tom dele. Combina mesmo. Combina? Combina. Ele é branquinho, tá legal. O que eu tô trocando hoje? Eu falei tom da pele, gente. É, eu tô trocando. É que o vinho de ontem à noite foi muito bom. Eu tomei um vinho ontem. Doido, mas é doido, muito doido mesmo, mas eu sou doido. Rapaz. É que eu tô trocando as letras. Enfim, ela quer agora que o namorado fique com o cabelo assim, né? Bem clarinho pra sempre. Tem coisa que combina, por exemplo. Pra ele, combinou. Combinou. O Neymar ficou ridículo. O Neymar ficou diferente, ficou estranho mesmo. Não ficou? Ficou. Ficou muito esquisito. Muito bem. E o cantor Fuki ganhou... Não é Fuki, não. É Fiuque. Agora eu entendi. O vinho tava bom mesmo ontem. Ah, é Fiuque. Bota um acento no I. É Fiuque. É, né? No U. É o FII do carinha lá. Ó, eu acordei. Corta, eu não tô bom. Eu acordei cinco e meia pra fazer essa matéria que vocês mandaram lá com ele. Deve chegar uma atrasada e eu tô ainda no meio da lua. Vou cortar. Muito bem. O tal do Fiuque. É o FII do rapazinho lá? É o FII do sogro. Ah, é. Do meu sogro. Ei, tô vendo. Tá. Bonito, hein? Quem? A menina. A Cleo? Ô! Maravilhosa. E usa um perfume. Eu gosto muito. É bom, enquanto a mulher passa, você fica até encantado. Nossa, a mulher é cheirosa, com a mais com todo mundo. Bem, o Fiuque ganhou um presente da mãe. O que é isso aí? Ué. Corta, 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 espera um pouquinho. Corta a trilha. Depois eu que sou pornô. Depois eu que sou tarado. Dá uma... Mas também, filho do Fábio Júnior. Tinha que ter que tipo de telefone. Fala pra mim. É um telefone... Ah, agora eu entendi. Agora pra atender, você acha que aperta embaixo ou em cima? Não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Eu não sei. Eu não sei onde que atende isso aí. Tá estranho. Tá estranho, né? É um telefone em forma de biquíni, é bacana. A parte de cima... É a parte que bota assim. É a parte que vai na orelha. Certo. E a parte de baixo... E a parte de baixo você coloca na boca aqui, entendeu? Então fica... Alô? Ah! Alô! E tipo, eu sei, é igual a crise da telefone antigo, da antiga, você pegava e botava o ouvido aqui, falava assim, né? Isso, igualzinho. Sei. Ele é inocente, ele é criança. Sei, sei qual que é. Ele não pegou, ele não entendeu o que eu falei. Eu sei qual que é. Eles entenderam, né? Ele não entendeu. Muito bem. O filho de Fábio Júnior gostou do presente e disse numa rede social. Minha mãe conhece o Fikita, eu tô falando. Um tarado. Vai por mim. É igual o pai. É igual... O pai não para. Igual de prima também, viu? Igual de prima. Eu não sei o que é isso. Gosta... Gosta de prima. Ele é colega do Adriano. Será que ele vai ficar igual o pai dele lá naquela época? Porque o pai dele só tem uma mania. O pai dele tem ti, né? Como é que fala? Ti, ti, um negócio... É pi, é pi, um negócio ti. Tem o quê? Tique. Tique. Que ti que o Fábio Júnior tem? Não é, aquele costo, o cabelo, ele joga o cabelo. Será que vai ficar assim também, o filho dele? Ah, vou saber, não. Boa, você vai vir vestido de Fábio Júnior segunda-feira. Ah, não, Júnior. Você vai treinar uma música. E até pra gente fazer um gemesita com ele. Boa. Ah, e o Brigadu, como que é? Brigadu! Não é pra ruivar. Não. Brigadu! Tem que sair melhor, tá bom? Brigadu. Você consegue... Ah, não. Hum. Você consegue colocar a testa no joelho? A testa no joelho? Quer perder cem reais? Você não vai conseguir. Quer perder? Música de mistério. Quer apostar? Não, pera um pouquinho. Não, vamos apostar? Música de mistério. Você tem a perninha desse tamanho. Não, não vai. Mentira. Será que o anão consegue... Colocar a testa no joelho? Balanço! O William não dá, porque aquilo não é testa. Aquilo não... Ali vai ultrapassar o joelho. Aqui tá... O William travassos, né? Não tem jeito. Abraço, William. Que rufem os tambores. Deixa eu ler aqui primeiro. Que soem as trombetas. Vamos ver se o Flávio é bom. Ah, não tem. Vai. Vamos ver agora se você consegue. Teve uma celebridade, de verdade, que colocou a testa no joelho. Calma que eu vou falar. Você consegue colocar a testa? Consigo, peraí. Eu tenho que levantar, né? Porque sentado é difícil. Pica esse papel aí. Hã? Vai. Eu tenho que ler o texto da Lino TP. Vai, fala. Rápido, vai. Close. Close aqui. Testa. No joelho. Boa. Boa. Obrigado. Perdeu 100 reais. Pode passar lá na conta e depositar lá. Consegui. Mas tá difícil é mais ainda. Sem graça. Sem graça. Tá? Quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Rich. Como chama lá a empresa do Rich mesmo? Ô, meu Deus do céu. Lá o Modena. Richer. Richer. Um abraço pra você aí, Moema Richer. Um abraço, Richer. Isis Valverde está aproveitando a folga do trabalho para fazer aulas de balé. Ah, é? Ah, mas pera um pouquinho. E o negócio... Vem cá, para, para, para. E o negócio do joelho? Quem que é? Ah, ela. Eu não tô bem mesmo. Vai. Tá bom, vai. Ela postou uma foto durante o ensaio e escreveu que tá apaixonada pela dança. Entendeu? Olha lá. Dá uma olhada. Ela botou a testa no joelho. Bacana. Consegue igual ou não? Ah, a gente tenta, né? A gente tenta? Se você fizer isso aí, eu levo você pro ciclo do Solé e ganho dinheiro. Eu agencio você. Rapaz... Você não consegue nem cruzar a perna, não. Não, não é. Cruzar, joelho com o joelho. Aí não consigo. Aí não dá. Sem cair no banquinho, vai. Sem ajudar. Está sem... Para. Fala de sério, vai. Vai. Sem, sem, sem coisar. Vai. Isso. Não consigo. Eu não vou cair. Telefama. Vamos lá. Mas de novo, música do Michael Jackson. O que que é? Os chupins do irmão tão fazendo o que agora? Ai, meu Deus. Eu não falo. Esses irmãos é tudo xarope, cara. É um cambado de vagabundo. Os Jackson... Os Jackson... Os 80 Jackson. Os 80... Os... Os Jackson 5 lá. Jackson 5. O que que é Jackson 5? Menino Feliz. Brasileiro, não é? Menino Feliz. Não é isso? Jackson 5. 5 é o quê? Eu vou te ajudar. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. O que que é 5? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 5. Tá? Os irmãos de Michael Jackson agora dizem que o cantor não morreu. Não. Não. Tá vivo. Tá lá no pilorinho. Não, não. Tá lá no pilorinho. Eu vou ganhar o prêmio o resto. Põe aqui o selo de exclusivo. E bota a música de Jornal da Record. Vai, vai. Selo de exclusivo. Vai. E atenção. Entramos agora com a edição extraordinária para o furo de reportagem. O furo. De que Michael Jackson está vivo, segundo os xaropes dos Gardenares dos Five. Ah, não. É fora agora que o pai morreu. Dos Five Jackson. A taja nem em preta é ultrapassada extremamente. Você acha esses caras falarem que o irmão não morreu? Mas foi por causa de overdose. Deixa eu explicar. Ah, meu Deus. E sim vítima de uma conspiração. Tô explicando. Vocês não deixam moer o bico? Tá certo. Vocês não deixam? Tem nada. É que os caras precisam de mídia. Ele é uma cabada de vagabundo que eles pediam. O Michael Jackson dava dinheiro constantemente. Ele dava 20 mil dólares de mesada para cada irmão. Deu uns 40 mil reais no Brasil. É, é. 50 mil reais. Para os irmãos. Fora o que isso dá. Comprou casa para os irmãos. É, para aquela velha xarope que sumiu também. O pai que batia nele com vara de marmelo. O pai é um demônio, rapaz. Você já vira a cara do pai do Michael Jackson? Antigamente batia. Hoje ele quer dinheiro, né? Antigamente ele quebrava na madeira. Hoje ele quer grana. É, caro piloto e ninguém quer, né? Depois todo mundo vem falar que é meu primo, minha prima. Meu irmão. É meu irmão. Eu não tenho irmão, eu sou filho único, tá? Já tem um monte de gente aí que falou que é irmão. Não tenho irmão. Sou filho único. Filho único? É verdade. É verdade. É, é verdade. Tito, Jack, Marloni, J9 e Jackson disseram para um jornal que o irmão... Os irmãos estão lendo aqui. Tito, Jack, Marlon, Jernin... Jermin... Jermin... Você está dando aula em inglês agora, Virgílio? Jermin. Jermin. Jackson disseram para um jornal que o irmão foi vítima de uma emboscada. Quando o Michael comprou metade de uma grande gravadora, ele teria se tornado muito poderoso. Eles acreditam que o médico que deu remédio para o cantor foi apenas um instrumento que os inimigos do Michael Jackson, da indústria musical, usaram para acabar com ele. Entendeu? Brincade. Minha opinião, ele tinha problemas de insônia. Eu estou lendo um livro, eu vou trazer na segunda-feira aqui, de um amigo pessoal do Michael Jackson, com fotos exclusivas e tal. É mentira isso aí. Mentira. Nem depois de morto o cara tem sossego, né? Até quando, né? Ele deve estar lá dentro, lá. O que eu estou fazendo ainda aqui nesse lugar, hein? Estou morto e o pessoal ainda fala de mim ainda? Não, morto não fala, não está falando nada. Ele pode estar, o espírito, pensando. É o espírito isso. O espírito fala, é sério. O espírito fala. Olha, olha, não parece um sapo. Meu Deus do céu. Ele batia em criancinha, tá? Ele vinha para o Brasil. Ele vai para o Brasil. Não adianta. Você já pensou? Tem cara, não é? Batia no Michael Jackson, depois extorquia ele, coitado. Aí, ó. Olha o pai. Tem a música pai do Fábio Júnior? Olha a cara dele. Tem a música pai do Fábio Júnior? Faz o favor. Olha só. Vamos tocar a música pai do... Tá bom, Flávio. Quando é assim, meu sonoplasto está falando que é para esperar que ele vai achá-lo. Flávio é maravilhoso. Tá, vamos lá. Olha a cara, olha a cara de, 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 né? De ruim. Ele tem cara de ruim. Que cara? Ele batia no Michael. Entendeu? Ele batia no menino. Quer ver a música pai? Vamos ver se combina a música pai do Fábio Júnior. Foi o meu Deus. Ih? Olha a boca dele. É. Olha os traços do rosto. É, até ele está procurando a música lá, tá? Hum. Bem, a jovem que acabou de ganhar o Oscar de Melhor Atriz foi flagrada fumando um cigarrinho. O que que é? Maconha? Sim, já é isso. Vamos falar isso mesmo. Mas deixa eu ver. Eu conheço maconha. Se eu ver, eu nunca fumei maconha. E se estivesse solado, eu falava. Não tem que esconder nada de ninguém. Nunca na minha vida usei droga. Nunca. Nunca. Mas, como repórter policial, 20 anos, eu tinha contato com droga, né? A Jennifer Lawrence. Deixa eu ver. Aproxima a imagem. Deixa eu ver. Eu vou falar se é o cigarrinho do capeta ou não. Deixa eu ver. Mas não estou vendo. Parece que ela está tendo caca no nariz. É. Não, cadê o cigarro? Não está falando nada. Mas vocês falam, gente. Cadê? Ah. Aproxima. Corta. Corta o som. É, maconha. É. É, é, é. Ela estava jogando fumaça no globo. É. Até o jeito de pegar. Sabe por quê? Porque você que fuma, Aliás, eu vou dizer só uma coisa. Nada contra. Mas a pessoa mais importante da minha vida. Ah. Boa. É o seguinte. Porque você que fuma, que é fumante, credo. Segura o cigarro assim, ó. Assim. Assim, né? É. É verdade. Agora, os baconheiros é assim. Os baconheiros que é bagas e budos. É vagabudos. Olha lá, olha lá. Olha lá. Pega assim, ó. É, erva. É. Como que é o nome da maconha? O nome científico da maconha? O nome? O nome da maconha? É maconha, não é? Não, tem um nome científico. O nome científico? Eu vou te ajudar. Ká. 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 Deixa eu só falar uma coisa pra você, Virgília, aqui. Você sabe que eu não sou bem. Você fica falando essas coisas. Você vai voltar a trabalhar na Pirelli e eu vou voltar a trabalhar... De Pascoal e eu vou voltar a lavar corpo no ML. É que ele fala umas coisas aqui, às vezes pode escapar. Você sabe como que é? Programa ao vivo, sabe como que é. Então, o que que eu falei? É. É Ká. Ná. Ká. Ná. Hã? Bi. Bi. Hã? 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 Como que é o nome da erva? Canabi. Hã? Quase, passou perto, raspando. Caná. Eu esqueci, como que é o mesmo nome? Canabis, né? Canabis sativa. Canabis sativa, nunca ouvi falar disso aí. Tá, volta a foto do pai do Maico. Ah, volta. Volta. Calma. Ah, agora chegou a música. Vamos ver. Ah, você põe no computador, Marcos Paulo. Tirou o porquê, filho da Claudete Troiano? Hã? Tá pensando que aqui é o note a note, que você trabalhava? Vai rápido, Marcos Paulo. Vai, senão eu vou fazer igual ao pai do Michael Jackson. Ele batia, ele batia, enfim, vou bater em produtor. Vai rápido. Rápido, eu falei. Rápido. Tirou o porquê. Vamos. Hã? Vai. Deixa eu ver. A música. Cadê a foto? Eu vou falar. Achamos a música. Atenção. Sobe o som. Pode ser que daqui a algum tempo. Combina. Haja tempo pra gente ser mais... Ups, e combina, olha lá. Combina, né? Combina. Combina. Dois, queridos, grandes... Amigos. Aqui. Pai e filho. Mãe. Pai. Olha lá. Combina. Olha o pai aqui, ó. Grana. Combina. Muito bem. A Jennifer Lawrence devolve a Jennifer. Era maconha. Nós apuramos aqui. Nós somos peritos também, não é não? É. Ela tá curtindo férias nova aí e ficou com esse cigarrinho aí. Eu vou dizer uma coisa. A maioria dos caras que trabalham em televisão fumam maconha. A maioria. Meu Deus. A maioria. Você já fumou? Você nunca usou droga? Nunca. Graças a Deus. Ainda bem. Graças a Deus que isso aí... Tô fora. Aí é complicado. Aí é complicado. Moleque Adá. Cai fora. Cai fora. Meio dia 21. A cantora Beyoncé está causando a ira de ativistas que lutam pelos direitos dos bichinhos. Beyoncé lançou recentemente uma linha de tênis. Então o que eu falei? Então, até aceito não é. Por isso que eu falei Beyoncé. Beyoncé. Ah, tá. Então é Beyoncé. Beyoncé. Ela lançou um tênis aí, uma conga com detalhe em ouro. Tá? O problema... Quanto vai ser isso aí? É que eles foram feitos com couro de jiboia. Couro de jiboia, avestruz, jacaré e arraia. Tem até couro de jiboia aí. E aí os caras desceram a lenha, né? Pô, todo mundo defendendo para matar os bichos. A mulher vai fazer uma conga para vender com coisa. Aliás, Claudinha, você não faz ideia, molecada, o que me pediu, meu Deus, para a gente colocar aquele VT dos bichos. Olha, molecada, adorou, Claudinha, ontem. É boa, eu gostei. Bacana, bacana. Tem mais bichos aí cantando, né? Muito bem, troca. Vamos ver outra coisa aqui, deixa eu ver. Não tem mais, não tem ninguém? Sim. Meu Deus. Dá até... Eles fazem de propósitos. Eles sabem que você não gosta. Eu não gosto. Eu sei. Eu não sou obrigado a gostar de Justin Bieber. E daí que ele fez aniversário? O que tem a ver com isso? Tá bombado, parece. Olha lá, tem uma foto lá atrás. As mina gostam. Olha lá, o cara tá bombado, velho. Tá bombadinho? Tá bombadinho. Tem que fazer um gritinho. Qual que é o gritinho? Esse Justin, não sei não, viu? Tem que fazer um gritinho. Qual que é o gritinho? Eu falo. Justin comemorou 19 anos em Londres. Com a suposta namorada. A Ella Paige Roberts Clark. O cantor deixou o hotel onde está hospedado às três da manhã de hoje. E seguiu com amigos pra uma boate. Só se é de lá cinco da manhã. E foi com os amigos pra um restaurante libanês. Essa menina é muita mulher pra ele. Imagina, não toma conta nunca. Não sabe nem tirar a blusa dela. Não sabe nem tirar a blusa dela. Quem foi ou não? Eu ia falar o negócio. Eu ia falar o negócio, mas eu não posso falar isso. Eu sei. Eles me detonam no Twink cada vez que eu falo do Justin Bieber. Nossa, pai do céu. Mas tem gente que não gosta de mim. Tá certo. Uma pessoa que tirou foto de Justin Bieber. Quem tirou foto de Justin Bieber? Quem tirou foto de Justin Bieber? Hã? Quem tirou foto de Justin Bieber? Eu não souber não. Você não fez isso. Hã? Eu não queria... Tô falando de ser para com isso aí. Seu homem irrita. É, que você tirou foto com o R7 de Justin... Ah, você não fez isso, Marcos. Mas você é tonto. Eu falei pra você vir falar comigo. Fala comigo. Os caras te botam numa roubar. Ah, não vou ser eu. Eu sou dono do anão. Você tem que falar comigo. Eu te fiz. Eu te pari. Hã? Não entendi o que você falou. Eu vou começar a fazer igual ao pai do Michael Jackson. Quando que você tirou foto que você me falou? Falando sério. Acorda um pouquinho. Eu não falei pra você. Tô falando sério, Marcos. Tudo que você for fazer com os caras pedidos tem que falar comigo. Tem coisa que é furada pra você, velho. Eu sei, chefe. Desculpa. Foi ordem do vigílio. Você tirou foto de Justin Bieber? O vigílio que mandou. E pra que você tirou foto? Pra onde publicar isso aí? Eu não sei. E cadê essas fotos? Eu só sei que ele mandou. Então, não é calma. O programa tá no ar. Vai, vocês dois. Vai, você da R7. Vai, senão eu denuncio sempre o guerreiro. Você fica aqui no Facebook. Vai. Já parou. Já parou. Fica no Facebook. Fica no Facebook, tá? Fica no Facebook. No Facebook. Tá de Laura. Você não é o que é? Laura? Laura daquilo. Mas é bonita. Cadê? Cadê a foto ou não? Nossa. Esses caras são mais mortos que... Deixar os dois trabalhar com o Marcelo Rezende. Fica de perto rapidinho. Eu acho que é... Ronaldo Fenômeno provocou um pequeno mal-estar. Entre... O que é pequeno mal-estar? Pequeno mal-estar? É você... Vai pra escrever aqui. Pra mim, pequeno mal-estar é pessoa de ventre. Eu pensei que era outra coisa. O que é pequeno mal-estar? Estou com pequeno mal-estar. Pequeno mal-estar. É morto-estar ainda não. Eu acho que é gases. O que que é? Gases. É? Você tem? Rapaz. Sai de perto, viu? Credo. Fala que não. Artista não... Artista não faz... Artista não faz... Eu falo a verdade. Eu sou o cara. Não pode falar. Eles pensam que a gente não faz xixi, não faz nada. Ridículo. Ridículo. Você queima a sua imagem. Fala comigo. Eu fui obrigado, chefe. São dez fotos, tá? Eu sei. Vai trocando. Vai trocando aí, meu filho. Pode trocar. Vai. Deixa eu ver. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, ah. Será que não ia entrar? É, coloca... Coloca... Já que você quer pegar... Coloca em meclasso.com Aí acaba todo mundo na rua. Vai. Vai. Em... Seu louco. É ao vivo. Os caras esquecem que é ao vivo. Ah, eu sofro, gente. Demorei 19 anos pra chegar na Record. Olha os doar, cara dos dois. Vamos, gente. Rápido. Então vai, vai, vai. Na terra, vai. Ridículo. O anão traidor traíra de Justin Bieber, você. Ah, tá bom. Você ficou melhor que ele. Deixa eu ver. Vem outra. Deixa eu ver. Vira homem. Vira homem. Vira homem, rapaz. Não, é... Coisa. Eu vou botar você na Gzinha Magazine. Só faltava essa. Não, esse aí eu tô fora. Esse aí eu não posso. Tá fazendo cara de pose, Didi. Não bate na Record. Que vergonha. É uma vergonha, isso aí. Eu não sabia. Quando foi publicado isso aí que eu tava sabendo? Hoje? Ah, logo eu vi o pessoal. Conta tudo pra mim. É. Pra que foi isso aí? Eu não sei, já. Quer dizer, se o pessoal pediu pra você se vestir, qualquer coisa, você vai? Não, falaram que era pra fazer. Cheguei e obedeci. Na verdade, foi uma homenagem ao Justin Bieber. A gente brinca aqui. Eu não tenho nada contra ninguém. Mas eu só não... É que eu só queria que ele fosse mais simpático com as fãs. E esse negócio do... É... Não. Para. Abre. 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 Você tá pensando que você é quem? Eu tô falando. Eu falo pra você. Você tá vendo, cara? Senhor da glória. Sai toda minha... Aquela de... Aquela eu vou colar pra você. Vem dia 28. Balança sexta-feira. Venha sorrir com o programa mais adormado na TV. Daqui a pouco, denúncia. Uia. Parece gente grande, né? Tá certo a sua mulher de ligar em 10, 10 minutos mesmo. Você tá com uma asa tremenda. Essa do coração é muito moiola. Você falou que eu tô com asa, eu uso os adorantes. Essa... Essa é demais, cara. Tá bom. Tudo bem. Chega. Porta essa música. Ronaldo. Fala comigo na próxima vez. Fala no sério. Tá bom, sério. Tá no contrato que você tem que me avisar de tudo. Eu sei. É verdade. É verdade. Desculpa. Tá. Senhor, aí o senhor pode falar com o Vigílio. Eu sou o produtor ali, ok? Ele que sabe das coisas. Tá bom, mas falando sério, me avisa, hein? Ele que produziu, senhor. Ah, ele que produziu? É. Ele. Ronaldo Fenômeno provocou um pequeno mal-estar entre os seguidores da internet. Mas por quê? O Ronaldo mostrou em uma rede social os vestidos que está trazendo de Paris para as filhas. Mas por quê? O ex-jogador contou que as roupinhas foram escolhidas pela namorada dele, a Paula Moraes. Foi só dizer isso aí e pronto. Alguns seguidores se revoltaram. É. Falou que foi uma afronta contra a Bia Antônia, ex-mulher dele e tal. É nada. Escuta, o cara tem na conta dele 5 bilhões de dólares. Você acha que o cara está preocupado? O cara está nem ligado. O cara está preocupado com a ex? Nada a ver. Deixa eu ver as roupinhas. Deixa eu ver. Trouxe de Paris. Ô Ronaldo, no Braz tem igual. No Braz tem, mais barato. Cois mais bonitos falando de sério. Mas pai é pai, né? É. Pai é pai, né? É. 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 Esse Virgílio não vale o grão de arroz que ele come. Eu estou pegando já. Ele sabe que eu não tenho papo na língua. Mas qualquer dia, se eu for, ele vai junto. Porque o programa tem um diretor. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você me perguntou com o cara. O ex-jogador Raí diz que quando está solteiro é pegador. O ex-jogador Galã está com o namorado. Quem é a namorada nova? Cadê a namorada? Moro em Londres, mas ninguém vai ver. Moro em Londres, já. Mas até eu falo. Onde mora sua namorada? Moro em Hong Kong. Moro em Catanduva. Quem vai lá em Catanduva ver? Eu quero ver a foto. O povo quer ver. Falou que mora em Londres e falou que está tranquilo nesse momento. É. Vai ser bonita a namorada dele. Hum? A namorada dele deve ser bonita. A namorada dele? É. Bem, dizem que é a penúltima namorada. Hum. A penúltima. Sei. Bonita também. Bonita. Bonita. Não, a penúltima. Não, essa última eu não conheço. Não sei o que é. Falou que mora em Londres. Falou que mora em Londres. Não sei. A penúltima. Bonita também. A penúltima. Bonita. Escritora. Bonita. Escreveu o livro. Bonita. Você está pensando que eu não sei. Eu sei das coisas. Sabe nada. Você é pequenininho. Tá bom. Beleza. Aliás, por falar em mulher bonita. Eu não sei. O que eu tenho que falar, eu falo. Eu estava até com o meu diretor. Passou por nós. Eu não conhecia ela. Bonita. Aliás, ela é muito mais bonita pessoalmente. Ela é linda. A Juju Ismanelli lá. Lá, Ismanelli. Ismanelli. A Juju Ismanelli. A Juju Ismanelli. Mas eu achei ela meio metidinha. Eu não sei se ela não reconheceu. Não sei. Se eu estiver errado. Não é isso. Mas não custa passar perto das pessoas e Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não é. Ela passou toda gostosa com aquilo na frente, aquilo atrás. É? É o quê? Nem complementou. Eu falei, você é... Aí eu já sou uma educação, né? Falei, você é a Juju? Só? Só eu. Não, tá. Você é a Juju? Vem aqui falar comigo. Ande logo. Viu? Ela passou, mas acho que ela não reconheceu. Acho que ela não é metida, não. Ela é metida? Ela é apressada, apressada. Ela é metida? Não, é gente boa ela. Você conhece ela? Conheço. Gente boa. Eu tenho vontade de falar uma coisa pra ela. Gente boa ela. Eu tenho uma coisa de falar... Tenho vontade de falar uma coisa pra ela. Fala o quê pra ela? Vá se lavar, suba que rolha. Não fala isso não, que o namorado dela tá do lado dela. Que que é não? Não fala isso não, que o namorado dela... Espera um pouquinho só. Desculpa. Sobe, sobe o fundo. Uma informação chegando urgente. Corta os dois microfones. Abre. Pega a cara do anão, porque eu não vou contar pra ele. Fecha agora. Eu não sei, eu não sei. Não sei. Nem eu. Não sei. Mas ela é linda. Aliás, tô falando sério. Porque tem mulher que é bonita na televisão e é feia pessoalmente. Ela não, bonita. Ela não é linda. Não, ela é linda sim. Ela é bonita. Que linda é a minha mulher. Agora, aquele namorado dela parece um bigato, nada a ver. Aquilo lá deve ser... Sei lá, eu. Deve ser frila aquilo lá, impossível. É frila. É gente boa. É disse que marmitex aquilo. É gente boa ele, gente boa. Hã? É gente boa ele. Ah é? Não conheço. Dormindo.